Quantas você já amou, poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém só da você Quantos você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei não dá você O que é que você tem, hein, que os outros não têm De onde você vem, hein, vem Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Quantas você já amou, poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém só da você O que é que você tem, hein, que os outros não têm De onde você vem, hein, vem Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Sabe um beijo bom no céu, sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu, um abraço bom no céu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu, um abraço bom no céu Um abraço bom no céu, um abraço bom no céu, um abraço bom no céu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Amém